Começa agora o programa Jesus Sempre Olá amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre Hoje iremos analisar o texto O Semeador Incompleto do livro Pontos e Contos do Espírito Irmão X, o nosso Humberto de Campos Na psicografia de Francisco Cândido Xavier Vamos então ao texto de hoje Conta-se que existiu um cristão inteligente e sincero de convicções fortes e maneiras francas Que onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor Excelente conversador, ocupava a tribuna com um êxito invariável As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arabescos maravilhosos de som Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente Em verdade, no fundo exaltava o amor Todavia, acima de tudo, queria ser amado Salientava os benefícios da cooperação Contudo estimava a colaboração alheia Sentindo-se diminuído Quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno Sorria contente ao receber o título de orientador Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente Criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus Humberto de Campos nos relata no início desse texto Que na época do cristianismo primitivo Havia um cristão muito sincero e dedicado Que gostava muito de expor o evangelho de Jesus a todas as pessoas Ele gostava de explanar e tinha muita facilidade para isso Queria distribuir o amor existente no evangelho Mas, acima de tudo, havia um detalhe Ele gostava, ele gostaria, ele queria receber também Amor em troca daquilo que ele ofertava Ele gostava de ser chamado de orientador das pessoas Mas ele não estava disposto, sempre que necessário A ofertar a sua ajuda às pessoas necessitadas Ele queria ensinar apenas Mas, quando, eventualmente, era chamado para servir Ele nunca estava muito disposto Na verdade, até, algumas vezes, sentia-se diminuído Quando precisava oferecer o seu concurso fraterno A sua ajuda fraterna aos necessitados O texto que o nosso benfeitor Humberto de Campos nos apresenta O Semeador Incompleto, Silvio Ele realmente nos traz reflexões profundas para todos nós Que gostamos de estudar a boa nova do Cristo O seu evangelho de luz e de amor E da sua vivência Repare que o Irmão X Ele começa narrando desse cristão Que era inteligente e sincero Que tinha convicções fortes e maneiras francas Onde ele estivesse E tinha facilidade para fazer as suas colocações Com seu verbo sempre muito amoroso Carinhoso E onde ele gostava de exemplificar essas informações Ocorre que Humberto de Campos também Nos informa que ele tinha algumas dificuldades Para colocar em prática aquelas informações Que ele anunciava de onde pregasse Para o cotidiano Ou seja, extrair da teoria A vivência prática O que é realmente muito difícil para todos nós A vivência do evangelho Ela nos pede para que nós possamos Vivenciar aquilo que nós falamos E eu enxergo com essa situação toda Que primeiramente nós temos que estar convencidos Do que aquilo que nós estamos falando Nós estamos vivenciando A gente repara muito bem Que Jesus, quando ele vai anunciar O seu mecenato, o seu apostolado Era muito claro Que ele vivenciava primeiramente Aquilo que ele dizia E exemplificava nessas informações O que a gente consegue entender Na doutrina espírita Que aquela frase Que é uma frase muito conhecida Que diz que as palavras Elas exemplificam Mas o exemplo Ele arrasta E é exatamente isso Que nós vamos encontrar Nesse texto Para as nossas reflexões Desse nosso querido Benfeitor Humberto de Campos Com a passagem do tempo Todavia Suas palavras perderam o brilho Faltava-lhes a claridade interior Que somente a integração com Jesus Pode proporcionar Servo caprichoso e rígido Insulou-se no estudo das letras sagradas E buscou situar-se Nos símbolos da boa nova Descobrindo para ele mesmo A posição do semeador incompreendido As estações correram sucessivas E a luz de cada dia Encontrou-o sempre sozinho e distante Dizia-se Enfastiado das criaturas Semeara entre elas Afirmava triste As melhores noções da vida Recebendo em troca A ingratidão do abandono Sentia-se ausente de sua época Desajustado entre os companheiros E descrente do mundo E porque não desejava Contrariar a si mesmo Retirara-se das atividades sociais Afim de aguardar a morte Efetivamente O anjo libertador Decorrido algum tempo Veio subtraí-lo Ao corpo físico É muito interessante Essa história que Humberto de Campos Está nos narrando Porque ele mostra justamente Aquele conhecedor Da mensagem do Cristo Aquele conhecedor do Evangelho Que conhece o Evangelho Mas não o vive Que gosta de falar do Evangelho De Jesus Que gosta de comentar Os ensinamentos do Mestre De amor De fraternidade De perdão De auxílio Ao próximo Mas que não gosta De vivenciar Aquilo que ele fala Infelizmente nós vemos Muito isso No dia a dia Pessoas que conhecem Bastante Do Evangelho Do Cristo Mas que não vivem Aquilo que elas pregam E aqui nós temos Um exemplo claro disso E aí Humberto de Campos Diz que com o passar do tempo Aquele pregador Que era um pregador Tão desenvolvido Tão hábil Como as palavras Acabou se desiludindo E resolveu se afastar Das pessoas Resolveu se dedicar Unicamente ao estudo Das letras sagradas E acabou se identificando Com aquele semeador Da parábola Que Jesus contou O semeador Que saiu a semear Então ele distribuiu As sementes E caiu nos pedregulhos Caiu nos espinheiros Caiu aqui Caiu ali Até que finalmente Caiu em terra fértil E ele se identificou Como este semeador Da parábola de Jesus E ele se dizia Insatisfeito Porque ele havia semeado Ele acreditava Que ele havia semeado Muito Entre muitas pessoas Mas que As pessoas Não haviam Correspondido A sua semeadura Não haviam dado Nenhuma resposta Positiva Ou seja Ele não identificou Nas pessoas Que ouviram A sua pregação Nenhuma boa semente E efetivamente Ele resolveu Se afastar Do convívio social E aguardar a morte O que acabou acontecendo Em determinado momento Ele desencarna E aí vamos ver O que vai acontecer Com o nosso irmão Quando chegar Do outro lado Da vida Nessa parte do texto O benfeito Humberto de Campos Ele narra Essa situação Do nosso cristão Desse pregador Do evangelho E ele nos comenta Que em determinado momento As suas palavras Perderam o brilho Faltava Segundo o irmão X Essa claridade interior Para a integração Com Jesus De que ele pode Nos proporcionar E eu faço Uma observação Silva Muito com relação A que a doutrina espírita Nos pede Muitos de nós Que somos religiosos Frequentamos Uma escola religiosa Às vezes acreditamos Que já estamos Com um passaporte Para a vida espiritual Plena De felicidade E gozo O que é Bem diferente Quando os Amigos espirituais Nos revelam Que não é dessa forma Naquele livro Voltei O Federico Figno Que é o irmão Jacob Ele nos fala Exatamente Sobre essa informação Ele que era Um homem caridoso Ele que era Um homem que Participava Do movimento espírita Ao chegar No plano espiritual Percebeu Que a sua luminosidade Percebeu Que a sua Ascensão moral Não era Tanto quanto Ele pensava É o que mais ou menos Nós vamos encontrar Possivelmente Na situação Desse nosso irmão Você está ouvindo O programa Jesus e Sempre Hoje estamos analisando O texto O semeador Incompleto Do livro Pontos e Contos Do espírito Humberto de Campos O nosso irmão X Na psicografia De Francisco Cândido Xavier Vamos então Continuar Com a nossa análise De hoje Estranho agora O ambiente carnal Vagueou em esfera Obscura Durante muitos anos Mantinha-se Apagada A lâmpada De seu coração Não possuía Suficiente luz Para identificar Os caminhos novos Ou para ser visto Pelos emissários celestes O inteligente Instrutor Por fim Valeu-se da prece Afinal Fora sincera Em seus pontos De vista E leal A si próprio E tanto Movimentou Os recursos Da oração Que o Senhor Ouvindo-lhe As súplicas Bem urdidas Desceu em pessoa Aos círculos Penumbrosos Sentindo-se Agraciado O infeliz Alinhou frases Preciosas Que Jesus Anotava Em silêncio Depois de longa Exposição verbal Do aprendiz Perguntou O mestre Amável Que missão Desempenhaste Entre os homens O interpelado Fixou o gesto De quem sofre O golpe Da injustiça E esclareceu Senhor Minha tarefa Foi semelhante Daquele semeador De tua parábola Gastei Várias Dezenas De anos Espalhando Tuas lições Na terra No entanto Não fui Bem sucedido No ministério As sementes Que espargia Mancheias Sempre caíram Em terra Sáfara Quando não eram Eliminadas Pelas pedras Do orgulho Apareciam Monstros Da vaidade Destruindo-as Surgiam espinhos Da insensatez Sufocando-as Crescia O lodo Do mal Anulando-me O serviço Nunca Fugia O esforço De oferecer Teus ensinamentos Com abundância Atirei-os Aos quatro Cantos Do mundo Através Da tribuna Privada Ou da praça Livre Todavia Meu salário Tem sido O pessimismo E a derrota Jesus Fitava-o Conduído E porque os lábios Divinos Nada respondessem O aprendiz Acentuou Portanto É imperioso Reconhecer Que te observei As advertências Fui sincero Contigo E fiel A mim mesmo Vamos então Continuar a nossa análise De hoje Um berço de campos Então nos relata Que após A sua desencarnação Esse irmão Vagou Durante muitos Anos Pelas regiões Escuras Da espiritualidade Porque ele não conseguia Fazer brilhar A sua luz interior E não fazendo brilhar A sua luz interior Ele não era visto Reconhecido Pelos amigos espirituais Que poderiam socorrê-lo Na verdade Ele não era socorrido Porque ele não pedia Este socorro Por meio da prece Cansado Naturalmente Algum tempo Depois de tanto De tanto vagar Inutilmente Pelas zonas Escuras Do plano espiritual Ele resolveu Se valer Do recurso da prece E aí orou Orou bastante E foi surpreendido Por quem? Pela visita Do próprio Jesus E aí quando ele viu Jesus Ele começou a narrar Tudo que ele havia feito Jesus perguntou Para ele O que ele tinha feito Na terra Ele começou a narrar Que ele tinha sido Como aquele semeador Da parábola Que havia semeado Muito Mas que As suas sementes Não haviam caído Em terreno fértil Ele inclusive Diz Que ele O salário Que ele recebeu A paga Que ele recebeu Por ter trabalhado Tanto Semeando As palavras do mestre Entre as pessoas Tinha sido justamente O pessimismo E a derrota O pessimismo E a derrota E aí Jesus Ouve aquilo tudo Que ele estava falando Todas aquelas colocações Todas aquelas reclamações E não diz nada Ele fica assim Um pouco Surpreso Com o fato do mestre Não concordar Não dar a ele Aquele avalde Que ele realmente Havia sido um excelente Semeador E tudo mais E aí ele faz questão De afirmar o seguinte Que ele Tinha observado Todas as orientações Do mestre Todas as advertências Do mestre E que havia sido Um sincero E fiel Divulgador Do evangelho Do Cristo Que ele tinha sido Sincero e fiel Com ele mesmo E com Jesus Vamos ver agora O que será Que Jesus Irá responder A esse nosso irmão Semeador Incompleto Verificando-se Novo intervalo Disse o Senhor Com imperturbável Serenidade Se atiraste Tantas sementes A esmo Que fazias do solo Acreditas Que o supremo Criador Conferiu Eternidade Ao pântano E ao espinheiro Que dizer Do lavrador Que planta Desordenadamente Que não retira As pedras Do campo Nem socorre O brejo Infeliz É fácil Espalhar sementes Porque os princípios Sublimes da vida Procedem Originariamente Da providência divina A preparação Do solo Porém Exige Cooperação Direta Do servo Disposto A contribuir Com o próprio Suor Que fizeste Em favor Dos corações Que converteste Em terra De tua Semeadura Esperavas Acaso Que o lago Lodacento Te procurasse As mãos Para ser drenado Que as pedras Te rogassem Remoção Que os carrascais Te pedissem Corrigenda Permaneceria A sementeira Fora do plano Educativo Estabelecido Pelo Pai Eterno Para o universo Inteiro Ante nova Pausa Que se fizera O crente Desapontado Objetou Contudo Tua parábola Não se refere Aos nossos Deveres Para consolo Ó Tornou Jesus Complacente Estará o mestre Obrigado A resolver Os problemas Dos discípulos Não me reportei A vinha Do mundo Achar rua Do esforço Ao trigo Da verdade E ao joio Da mentira Não expliquei Que o maior No reino Dos céus Será sempre Aquele Que se transformou Em servo De todos Não comentei Muitas vezes As necessidades Do serviço O ex-instructor Silenciou Em pranto Convulso Interessante Não é? Ele apenas Comentava Dizia Para Jesus Insatisfeito Que ele havia Semeado 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 Ou seja Jogado as sementes Ao solo Durante anos E anos E que nada Havia Brotado Que não tinha Recebido Nenhum resultado Da sua semeadura E aí Jesus Pergunta para ele Mas você preparou O solo? Né? Você preparou O solo Do coração Das pessoas Onde você Semeou A semente Do evangelho? E ele diz Que ele não se achava Na obrigação De fazer aquilo Né? Não se achava Na obrigação De preparar O terreno Para a semeadura E aí Jesus Diz para ele Né? E ele inclusive Quando fala Que não se achava Na obrigação De semear O terreno Ele diz Que Jesus Não falou Nada disso Na parábola Né? Que Jesus Não falou Que tinha Que preparar O terreno Aí Jesus Replica Dizendo para ele O seguinte Que sempre Não disse Que o maior Seria aquele Que mais Servisse Né? Que nós Deveríamos Sempre Fazer Tudo A favor Das pessoas Né? Que nós Não deveríamos Ficar Inertes Diante Do trabalho A ser feito Jesus Jesus Começa A chamar A atenção Dele No sentido De que Nós Precisamos Sempre Trabalhar Nós Não Devemos Ficar Parados Aguardando Que as Coisas Aconteçam Ele Fez o Mínimo Nós Podemos Que ele Fez O Mínimo Ele Jogou As Sementes A Esmo Ele Jogou As Sementes A Esmo Mas Não Preparou O terreno Onde Essas Sementes Iriam Cair Ele Não Exemplificou Aquele Evangelho Que ele Pregava Com O trabalho De amor Ao Próximo Ele Efetivamente Não Contribuiu Com O próprio Suor Na Preparação Do Solo Daqueles Corações Endurecidos Onde Ele Pretendia Fazer Brotar A Semente Do Evangelho E Jesus Coloca Aquilo Para Ele Jesus Coloca Aquilo Para Ele Pergunta Eu Não Comentei Muitas Vezes Da Necessidade Do Serviço Não Comentei Muitas Vezes Da Necessidade Do Serviço Não Expliquei Que o Maior No Reino Dos Céus Seria Sempre Aquele Que Se Transformasse Em Servo De Todos Nesse Momento O Pregador Entendeu Ele Entendeu E Começou A chorar Nessa parte Do texto Agora Silva O Nosso Irmão X Ele Nos Traz Um Diálogo A Continuação Do Diálogo Desse Nosso Irmão Desse Cristão Com Nosso Mestre Amado E É Muito Interessante Porque Jesus Vai Tentando Colocar Para Ele Desvendar Aquela Parábola Do Semeador Como Você Mesmo Já Comentou E Que Ele Entendeu De Maneira Equivocada E É Importante Que Nós Tenhamos Em Mente Que A Vida De Jesus Aqui Na Terra Ela Veio Ele Veio Com Uma Missão Muito Específica A Não Ser A Reino De Deus O Reino dos Céus E Nos Fazer Independente De Quem Nós Somos Independente Da Nossa Escola Religiosa Da Nossa Profissão De Fé Independente Da Nossa Casta Independente Do Nosso País Independente De Tudo É Um Convite Que Está Aberto A Todos E É Interessante Que Esse Nosso Irmão Ele Ainda Não Se Deu Conta Que Jesus Ele Mesmo Informou O Filho Do Homem Não Veio Para Ser Servido Mas Sim Para Servir O Que É Na Realidade O Objetivo De Todos Nós Para Nós Alcançarmos A Nossa Meta De Elevação Moral Espiritual Todos Nós Temos Que Fazer A Reflexão Seguinte Quanto Tempo Nós Gastamos Do Nosso Tempo Que Nós Temos De Útil Para Servir Ao Próximo A Partir Do Momento Que Nós Respondermos Essa Pergunta Nós Estaremos Mais Perto Daquilo Que Jesus Nos Pede Vejamos Agora O Final Desta Linda Mensagem Do Irmão X O Senhor Todavia Afagou-lhe Pacientemente A Fronte E Recomendou Volta Meu amigo Ao campo Do Trabalho Terrestre E Não Te Esqueças Do Solo Antes De Semear Cada Coração Respira Em Clima Diferente Enquanto Muitos Permanecem Na Zona Fria Da Ignorância Outros Se Demoram Na Esfera Tórrida Das Paixões Desvairadas Volta E Vive Com Eles Amparando A Cada Um Segundo As Suas Necessidades Aduba A Sementeira Do Bem De Conformidade Com As Exigências De Cada Região Esse Ministério Abençoado Reclama Renúncia E Sacrifício Atendendo A Os Outros Ajudarás A Ti Mesmo Por Enquanto És Apenas O Semeador Incompleto Espargiste As Sementes Mas Não Consultaste As Necessidades Do Chão Cada Gleba Gleba trabalharia, não para ser compreendido, mas para compreender. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25 e também às quartas-feiras, às 17h30 também pelo Youtube e pelo Facebook na página Programa Jesus Sempre Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633 Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Você acabou de ouvir o programa Jesus Sempre Jornal da Rádio Rio de Janeiro Jornal da Rádio Rio de Janeiro Jornal da Rádio Rio de Janeiro